Um levantamento exclusivo do PROCON mostrou as principais reclamações dos consumidores no estado de São Paulo e também na cidade de Arasatuba ao longo de 2018. A estatística é feita pelo órgão todos os anos. Há três anos, Kelly teve o carro apreendido pela justiça por falta de pagamento. De lá pra cá, foi um transtorno. A autônoma pagou o que devia, mas o banco ainda hoje insiste em mandar cobranças. Já vai fazer três anos, eu não consigo desalienar esse carro, eu já vendi esse carro, tô correndo o risco da mulher não querer mais, porque foi o que ela alega pra mim, porque eu falei que eu ia estar passando o carro pro nome dela, e fora o risco também que eu tenho, né? Porque o Detran, ele pede pra gente fazer a transferência de imediato e eu não consigo fazer isso. Só que ela não é a única que já teve problemas com uma empresa. O relatório anual da Fundação PROCON, divulgado recentemente, mostrou que no ano passado, muitos consumidores procuraram um órgão pra registrar pelo menos uma reclamação. De janeiro a dezembro, foram mais de 741 mil atendimentos realizados no estado de São Paulo. Em Arasatuba, no noroeste paulista, o número ultrapassou os 3.200. Tanto na cidade quanto no estado, as empresas que mais foram alvos de reclamações são as de telefonia e telecomunicações, seguida do varejo e instituições financeiras. E na estatística de atendimento reclamações por área, os maiores apontamentos dos consumidores de Arasatuba vão para assuntos financeiros, serviços essenciais e produtos. Ainda segundo o levantamento do PROCON, cerca de 70% dessas reclamações foram resolvidas ao longo do ano passado. Mas o que chama a atenção na cidade de Arasatuba é que o público que mais reclamou é da faixa etária dos 60 aos 70 anos de idade. Devido a muitos descontos e muitas cobranças relacionadas a empréstimos que esse público não tem concordado e que tem sido realizado direto em seu benefício ou mesmo nas contas correntes. Carlos ainda ressalta a importância de prezar pelo direito do consumidor. De acordo com ele, se há um problema, tem de haver sempre uma solução. O PROCON está aqui para isso, para auxiliar, para orientar e se for o caso, tentar buscar os direitos do consumidor.